Olá, bem-vindos novamente ao Epa Sabe que eu tô aprendendo a gravar aqui, né? Tô me acostumando a gravar Meio estranho, a gente fala um monte de coisa errada Resinas, essas coisas assim Porque a gente acha que quando a gente vai entrar na frente da câmera A gente vai fazer tudo perfeito Todo mundo faz errado, a gente vai fazer sempre perfeito Ah, e se vocês ouvem um barulho nos outros vídeos É um exaustor que tem aqui Eu tô tão... Não tô tão, tô me acostumando tanto com ele Já que isso tudo aqui é novo Que... Tô ligando ele e não percebo mais que ele tá ligado Apesar dele fazer um barulho O Mirage Recebeu um wash Coloquei as patinhas dele Os trens de pouso Que são simples, tem algum detalhe Entre os modelos... Novamente, entre os modelos em 1 para 72 Talvez os detalhes desse aqui sejam os melhores até agora O wash pegou bastante os detalhes aqui Os trens de pouso ficam bons Pintei as caixinhas de roda aqui dentro Falta fazer um wash nessas áreas pra trazer os detalhes pro campo de visão Aqui o wash, um monte de repite, um monte de detalhe na fuselagem desse modelo Agora eu vou fazer um post-shade Não, acho que eu vou fazer o post-shade depois de passar o verniz fosco Porque eu gosto da diferença de textura que o post-shade dá quando você aplica ele sobre o acabamento fosco Eu particularmente acho que um acabamento fosco no modelo após a finalização e depois você não mexe mais deixa ele com um aspecto contínuo, constante Eu gosto de fazer um post-shade, um pouco do... Eu deixo um pouco do wash pra fazer depois Isso depende da sua querência, se você gosta ou não E do tipo de material que você usa Se você usa um material, você vai... Por exemplo, você tá fazendo um helicóptero E vai fazer a fumaça A marca que deixa Na exaustão da turbina Se você fizer com Uma tinta Que sai facilmente Você vai ter que cobrir depois Agora se você usar uma tinta Você sabe que não vai dar problema Você pode fazer Por cima do fosco Que fica lá E dá uma diferença interessante de textura É experimentar e fazer do jeito que você gosta É o seu jeito É o seu modelo Manda brasa Ninguém sabe tudo Eu muito menos Mundo faz tempo Todo dia eu aprendo alguma coisa nova Todo dia eu faço uma besteira diferente O que é bom Porque se fosse só repetição de fazer o tudo certinho Ia ser bem chato Então tá aqui O nosso pequenininho Eu soltei o O biquinho dele Pra colocar Depois Só pra eu pintar essa parte Aqui Que é em cor de metal Achei mais fácil tirar ele pra pintar Do que tentar mascarar aqui Então agora é um wash Verniz fosco Um post shading Ver os detalhes que são Em cores metálicas ou brilhantes Que eu faço depois E vamos ver como é que fica o bichinho Do modelo Eu gostei Eu gosto desse fabricante É um fabricante pequeno Praticamente um cara só Faz os modelos Vende E em comparação com os grandes fabricantes Alguma coisa se perde Alguma coisa se ganha Mas pra um pequeno fabricante É realmente Um sucesso Digamos assim Vamos nessa E Até o próximo Talvez último update Desse modelo Um abraço